O Warden com certeza é o mob mais aterrorizante do Minecraft, mas ele tem uma história muito pior que tudo no jogo. Então deixa o like pra ele não aparecer no seu quarto, beleza? Com toda a ambientação das Ancient Cities sendo misteriosa e arruinada, é de imaginar que o Warden tem algo a ver com isso. Mas e se eu te falar que na verdade ele é uma vítima de tudo isso? Tudo indica que na verdade essa era a cidade dos construtores anciões, uma civilização que futuramente evoluiria pra se tornarem os Endermans. Agora, o que aconteceu com o Warden? Pois bem, na verdade ele é um Iron Golem corrompido por um fungo que tem capacidade de se espalhar e controlar mentes, o que explica o seu comportamento apático a tudo. Mas e você, acredita nessa teoria?